Certo? Daí, pessoal, se vocês tiverem com dificuldade para entrar, porque a prof reiniciou, se cair, entra de novo, tá bom? Acho que a Eduarda caiu ali, pelo que eu percebi, tá? Que na hora que a gente põe para gravar, às vezes acontecem esses incidentes. Mas é só retomar lá, tá bom? Avisa lá para a Duda, quem puder, tá? Então, no caso, acho que é a Duda, né, que caiu? Não tenho certeza de ser a Duda ou se foi a Eduarda, tá? Mas acho que é a Duda, sim. Ou foi a Camila também, não sei, agora. No caso, há trechos em que os personagens relatam acontecimentos irreais ou exagerados. Por quê? Porque o Zé Mindim, ele descreve lá o tamanho da força da cobra, não é mesmo? de forma exagerada, para destacar a coragem dele. Foi isso que vocês responderam? Foi isso? Vou colocar aqui, tá? Zé Mindim, descreve o tamanho e a força. Da cobra, de forma exagerada, para destacar seu falso ato de coragem, né? Então, para poder impressionar, né? Que nem pescador. Pescador, quando vai pescar, sempre o peixe dele é enorme quando ele chega, né? É para mostrar a importância do ato dele, tá bom? Na questão número 9, perguntou assim. O caos costuma ter um paradoxo, características opostas e geralmente explodentes entre si. Ele é o contato como verdade, mas ao mesmo tempo possui elementos fantasiosos. Embora o narrador se apresente como testemunha dos fatos narrados, podemos dizer que isso causa um efeito. Que efeito causou aí? Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Quem puder pode abrir o microfone, eu vou descrever lá no chat, tá bom? Quem respondeu essa questão aí, número 9? Estou aguardando vocês. A do humor, corretíssimo, tá, Isabela? Isso, o Iago colocou... Iago colocou o que, Iago? A quarta. Certinho, Iago. Perfeito, tá bom? A número 10 perguntou assim. Você já ouviu outros casos? Se sim, cite resumidamente algum, tá? Então, aí era pra vocês contarem se vocês já ouviram alguma história, né? Todos vocês já ouviram causos, né? Causos sobre o Malazarte, sobre o Saci, né? Então, eu acredito que vocês contaram aí algumas coisas. São personagens conhecidos, esses que eu falei, né? Tem da Cuca, né? A gente tinha muito no sítio do Pica-Pó-Amarelo. Se eu não me engano, era a Dona Anastácia, né? Acho que acredito que vocês... Não é da época de vocês, mas vocês já devem ter assistido alguns episódios. Colocou de humor também, aham. Histórias de pescador, né? Casos de pescador, tá? É só vocês lembrarem aí. Pergunta pra mãe e pro pai. Eles vão ter um montão pra contar, né? Ou quem tá perto da avó também. E é uma oportunidade de vocês estarem conversando com eles e ouvindo as histórias do passado, tá? Bem, pessoal, aí na nossa aula de quarta-feira, a prof solicitou que vocês fizessem uma atividade. E a gente pulou, então, as páginas 58 e 59, correto? E aí eu pedi pra vocês responderem, ler a atividade da página 60, né? Lá, os gêneros populares, de tal, dos causos, provérbios e piadas. E responder, então, a atividade da página 61 e 62. Certinho? Então a gente vai corrigir ali a página 61 e 62, tá? Quem leu, eu acredito que vai ter condições de responder pra mim tranquilamente, né? Qual a importância da oralidade para os gêneros populares? Ok? Quem... Deixa eu ver se dá pra mim chamar pela lista aqui. Ana Júlia. A Ana Júlia tá com a instabilidade na internet. Você consegue escrever, Ana, a sua resposta? Não. Ela já tinha me avisado ali. Eu não sei se ela tá me ouvindo legal, tá? Aqui a Camila. É Camila, né, Camila? Que tá com o login Cristiane Rebelato. O login da sua mãe, eu acredito que é. Sim, eu sim. Isso, mas a sua internet também tá instável, né? Você colocou ali a pouquinho. Eu não vou pedir pra você ler, não. Pode correr o risco de você cair, tá? Mas se você quiser colocar a sua resposta lá no chat, escrita, tá bom? Diego, como que tá aí, Diego? Consegue falar? Diego, tá me ouvindo? Não pode. Gabi, como é que tá você aí, Gabi? Minha família tá em casa. Eita. Tá bom, Diego. É hora do almoço quase, né? Então, meninos, por que que a oralidade é importante? A coisa mais importante ali quer dizer que ela tem a oportunidade de passar de geração pra geração, tá bom? Então, esse é o mais importante. É essa característica, tá? A fala, a oralidade, ela vai passando, né? Então, assim, vocês vão ouvir histórias dos avós, dos pais, tá? Então, a oralidade, lá, ó, tá corrigindo, lá na página 61, pra quem tá perdido, questão número 1. Então, a oralidade é a marca desses gêneros textuais. Então, a oralidade é a oralidade. Então, a oralidade é a marca registrada dele. Pois, deles, pois eles, né? Só um pouquinho aqui, que eu não tô conseguindo escrever. Pois, eles... Quem quiser acompanhar a minha fala, pode ir colocando lá. Pois, eles são repassados de geração por meio da fala. Agora, logo, mesmo quando escritos, eles guardam... Guardam suas características. Suas características como regionais. Beleza? Então, eles são a oralidade, né? Então, eles já carregam essas características regionais de quem tá falando, às vezes o sotaque, né? E mesmo que alguém escreva, ele não perde essas características, tá bom? Quem colocou a resposta diferente, mas semelhante, que a oralidade é importante porque repassa de geração e geração tá correto, tá bom? Número 2, os gêneros de tipologia narrativa, isto é, que possuem os elementos característicos de uma narração é... Quais deles aí vocês marcaram? Quem puder pode responder aí no chat, tá? Questão número 2. Vamos lá, turminha? Vamos participar. Sei que hoje é sexta-feira. É. Tá boa a sua resposta, Isabela. Tá bom? Lá eu li lá. E Diego respondeu, covid vai rolar solto, né? Aglomeração, né, Diego? A dois, você colocou que são os causos, ok. Colocou mais alguns, Isabela, só causos. E as piadas, perfeito, aham. Olha só, quem não fez, a Isabela colocou a respostinha lá, tá bom? Da número 2. Manu também? Beleza, Manu. Número 3. Número 3 perguntou, causos têm como uma de suas características principais. Qual é a característica que vocês marcaram aí? Quem puder, responde aí pra priori aqui no chat, por favor. Questão número 3, tá? Tô aguardando. Vamos ser mais ágeis. Vamos estar conectados. Eu acompanho a aula do meu filho de tarde. Ontem eu acompanhei. Eles brigam pra falar primeiro, entendeu? Eles ficam se disputando. Né, Manu? Manu, acho que já deve ter visto a aula dos irmãos dela também, que é da mesma forma. Narrar fatos verídicos. Eu coloquei essa, mas acho que está errada. A Isabela colocou ali, né? Então, Isabela, o Diego, a página que a gente está é na página 61. Agora a gente vai mudar de página. Olha só, é pra você narrar fatos pitorescos reais ou não, tá? Isso, muito bem, Iago. Correto. Manu, correto. Beleza. Isabela, corrija lá o seu, tá? São fatos pitorescos, histórias que eles inventam, coisas engraçadas, tá? Então, a narrativa, os causos, eles falam disso. Página 62. Onde a resposta causas e piadas. Respondam aí pra Júlia, tá, pessoal? Que é número 2. Explica aí pra ela, tá? Ela está acompanhando a internet dela, não está legal. Página, Júlia. Página 61, questão número 2. 1, 2, tá? Lá, coloquei já a resposta pra Júlia. Agora nós estamos. Agora estamos na página 62, questão número 4. Tá bom? Então, vamos lá, questão número 4 agora. Observe a imagem, né? Então, tem uma imagem aí pra vocês. Guardar raiva é como segurar um carvão quente com a intenção de jogá-lo em alguém. Quem se queima é você, né? Então, quando você guarda raiva, isso daí é um ditado popular, né? A mensagem, assim, é um ditado popular. Uma piada ou um provérbio ou um caos, né? A profe já até falou pra vocês ali, né? Então, assim, a mensagem, ela é um provérbio, tá? Um provérbio porque incentiva a reflexão, tá? É um provérbio porque incentiva a reflexão mais aprofundada e filosófica, ok? Então, aí é a questão na letra A. Letra B. Perguntou, como você interpreta essa mensagem? Isso daí é uma resposta pessoal, tá? Quem quiser colocar a sua resposta aí no chat pra gente conferir, eu acho bacana, tá bom? Ok, Manu, quem mais que tá aí a Manu? Quem quiser abrir o microfone e falar também pode falar, tá? Ninguém vai querer falar, pessoal? Qual questão, Manu? Letra B, página 62. É uma resposta pessoal. Deixa eu escutar, Camila. Eu acho, Proup, que a imagem tá igual a legenda, porque tá falando que guardar raiva é igual um carvão quente, né? Que aí você joga o carvão na madeira e aí ele queima sozinho, né? Por causa do fogo e tudo mais. Aí a imagem, ela meio que se relaciona com a legenda. Sim, é isso mesmo. E o que a Isabela colocou ali ficou bem claro, ó. Por mais que a pessoa sinta raiva, sempre acaba prejudicando ela própria, né? Porque quando você tá com raiva, você tá com um sentimento negativo dentro de você. Então, as consequências da raiva, né? Prejudica a saúde, né? Sua mente, o seu coração. Fica aquela coisa carregada, assim, negativa, tá? Então, é isso mesmo que vocês colocaram, ok? Então, é que nem um carvão quente, né? Você vai segurando ele ali, ó. Com a intenção de prejudicar alguém. Mas aí, quem tá sendo prejudicado é você mesmo, ok? Então, não devemos guardar raiva de ninguém, tá? Quando a gente perdoa, né? Eu sei que tem coisas muito difíceis. Mas você tá fazendo bem pra si mesmo, né? E aquela pessoa vai colher aquilo que ela plantou, né? Que ela fez de errado contra você, tá bem? Letra C. Obrigada, Isabela e Manu, por compartilharem aí. Pensando em suas experiências e sentimentos, você acredita que essa reflexão foi útil pra você, tá? Então, aí vocês vão colocar o que vocês acham aí. Acha que foi útil esse provérbio? Né? Assim, você já passou por esse tipo de situação de sentir raiva, né? De prejudicar a si mesmo por causa desse sentimento, tá bom? Então, aí também é uma resposta pessoal. Vocês vão colocar sim, não, por quê, tá? Mas é preciso justificar. Você colocar não justifica e sim também justifica, correto? A questão número cinco diz assim. Reúnam-se em duplas, no caso nós individuais, né? Individualmente. Reúna-se individualmente com você mesmo para pesquisar piadas a serem lidas ou contadas em voz alta para toda turma. Lembre-se de pesquisar piadas que não produzem preconceitos, né? Então, agora quem é que pesquisou uma piada aí e gostaria de contar para a gente? Tem um minuto para se manifestar. Abre o microfone e falar. Vamos lá, turminha. Ninguém pesquisou uma piada? Olha, vou dar um ponto para quem pesquisou e falar uma piada aí agora, hein? Olha, o Pedro está aqui do meu lado pedindo para falar. Sônia, eu vou falar aqui, tá? Mas é para achar minha piada ruim, tá? Porque eu sou muito engraçada. Tá bom, vou te falar. Boa pinhada. Sabe por que a cobra quer ser uma escova? Como é que é, Manu? Sabe por que a cobra quer ser uma escova? Porque ela cansou de serpente. Entendeu, Sônia? Serpente, serpente. Serpente. Por que que a cobra quer ser... Meu Deus! Eu não sei direito! Ah, eu vou explicar, Sônia. É porque, assim, está perguntando por que ela cansou... Por que que a cobra cansou de ser uma... Quer ser uma escova, né? Aí tem a cobra serpente. Aí ela não quer mais serpente. Agora ela quer ser escova. Entendeu? Legal, eu entendi. Por que que a cobra não quer mais ser escova? Porque agora ela é serpente. Ou eu confundi tudo? Ai, Manu, eu sou a pessoa piora do mundo. Tanto pra contar piada, quanto pra entendê-la. Ai, eu dei morto. Todo mundo na rodinha dando risada e eu ainda tô tentando entender, ó. Que piada. Ok. Olha lá, a Ana Júlia colocou lá. O que que a Ana Júlia colocou? O que o Pato falou pra pata? Ah, o que aconteceu com os lápis quando souberam que o dono da Faber-Castell morreu? Cala a boca, Diego. Será que é isso? A Wevelin respondeu lá. Ficaram desapontados, né? Ah, legal essa, Wevelin. Gostei. O que aconteceu com os lápis quando souberam que o dono da Faber-Castell morreu? Ficou desapontado. Ai, legal. Iago, vai lá, Iago. Coloca a sua. O que o Pintinho falou pra mãe? É assim, prof. Por que o jacaré tirou o jacarezinho da escola? Por que o jacaré tirou o jacarezinho da escola? Fala aí. Porque ele repetiu o Diano. Ah, porque ele repetiu o Diano. Essa é boa. Muito boa, muito boa, sério. Essa é ótima. Eu nunca tinha escutado, tá? Legal. Bacana. Então, viu como a gente se diverte com essas coisas? Pessoal, vamos voltar, então, lá naquela página que a prof tinha pedido pra vocês passarem, porque eu tinha que explicar pessoalmente pra vocês, né? E orações coordenadas sindeticas aditivas adversativas, tá ok? Então, vamos lá. Página 58, tá, galerinha? Olha, a Ana colocou lá. Afinal, o que a vaca disse para o boi? Te amo, né? Muito boa, Ana. Vocês sabem bastante. Parabéns, tá? Gostei de ver vocês se interagindo aí. Muito legal. É esse momento de descontração. Página 58, então. Orações coordenadas sindeticas aditivas e adversativas. Peguem o marca-texto lá. No capítulo anterior, você viu que existem orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Estas últimas são classificadas em cinco tipos, de acordo com o sentido que a conjunção utilizada estabelece no texto. Neste momento, você vai estudar a oração coordenada assindética aditiva e a oração coordenada assindética adversativa, tá bom? Então, a gente vai estudar duas aí, ó. Marquem aí agora o conceito da aditiva, tá? A oração coordenada assindética aditiva, ela é introduzida por uma conjunção coordenativa aditiva. Ou seja, uma conjunção que exprime a ideia de adição, soma, tá? Grifem essas duas linhas aí. Isso, página 58. Lá a Isabela colocou para o Marco, tá? Olha só como... Ela é simples, tem um nome complicado, mas é simples. Ao exemplo. A ideia é chamar a atenção para a poluição nas grandes cidades e incentivar caminhadas, tá bom? No período destacado, há duas orações organizadas em torno dos verbos. Então, nós temos o verbo chamar e o verbo incentivar. Por favor, meninos, acompanhem bem onde a prof está explicando. Ligadas pela conjunção E. Vocês viram lá, ó? Essa conjunção é classificada como conjunção coordenativa aditiva. Por ser utilizada para coordenar dois elementos, no caso, duas orações, indicando o sentido de soma. Além de chamar a atenção para a poluição incentivada caminhadas, tá? Então, ó. Nesse exemplo que tá aí, pego o lápis de vocês e faço o que eu tô pedindo. Vocês vão separar as orações lá, ó. A ideia é chamar a atenção para a poluição nas grandes cidades. Quando chega aí nas grandes cidades, vocês vão e colocam uma barrinha. Essa daqui, ó. Tá? Pra separar as orações. Coloca a barrinha lá. Do jeito que a prof colocou ali no chat. Aí, você pega e marca com marca-texto. Escreve embaixo lá da palavrinha lá. Chamar. Chamar é o que? Verbo. Coloca o Vzinho de verbo. Pra vocês aprenderem a identificar. Na segunda oração, nós temos lá o verbo incentivar. Coloca o Vzinho embaixo de incentivar. E a conjunção, tá? Você vai circular ela, tá bom? Que é a letrinha E. A palavrinha E. Ela tá unindo a primeira oração com a segunda oração. Por que que é chamada de aditiva? Porque ela tá adicionando informações, tá? Então, nesse meio aqui, ó. Tem uma conexão que é a conjunção E. Por isso, toda essa oração é chamada de oração coordenada sindética aditiva. Tá legal até aqui? Todo mundo tá entendendo? Tá. Beleza, Isa. Obrigada pelo retorno. Então, continuando lá. Temos, portanto, lá. Chamar a atenção para a poluição, oração coordenada assindética. Lembram quando ela é assindética e quando ela é assindética? Aí, e incentivar caminhadas, oração coordenada assindética aditiva. Ela é assindética quando ela não tem conjunção. E quando ela tem conjunção, ela é assindética. Tá? Essa diferença entre as duas. Então, a segunda oração... Ela é assindética aditiva. Ok, pessoal? Outro exemplo lá, ó. Há outros exemplos de conjunções e locuções conjuntivas. Quando composta de mais de uma palavra. Coordenativas aditivas. Tá? Aí, quais são as conjunções? Grifem essas aí, por favor, ó. Enem, 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 não, mas também, não, só. Tá? Isso aí é super importante vocês saberem. Porque a hora que vocês verem alguma oração e ela tiver essa conjunção, aí você já identifica que ela é aditiva. Tá bom? E aí tem, ó. A casa estava para alugar, mas ninguém se interessou por ela. Olha lá a conjunção mas lá. Viu? Encontraram os verbos aí nesse exemplo? Estava, interessou. Aí você vai separar a oraçãozinha lá na conjunção. Tá bom? Façam esse exercício aí que é para vocês começarem a fixar. Tá bom? Iago, Maicon, Diego. Agora vamos ver lá. Há duas orações no período organizadas em torno dos verbos estar e interessar, ligadas pela conjunção mas. Mas essa conjunção, ela é classificada como conjunção coordenativa adversativa. Quando você coloca um obstáculo, tá? Ah, eu fui para a aula, mas minha internet caiu. Então, é uma adversão aquilo que você deveria fazer, tá? Então, adversativa. Ok? Grifem isso daí, ó. Essa é uma conjunção classificada como coordenada adversativa. Por ser utilizada para coordenar duas orações, indicando um sentido de oposição. Sentido contrário, tá? Quem não sabe, pode até fazer uma flechinha aí no adversativo e colocar sentido contrário. Então, quando uma oração fala uma coisa, a outra fala outra, tá? De contrariedade. Grifem aí e marque. Aí, ó, continuando a explicação. A casa estava para alugar, oração coordenada, assindética. Mas ninguém se interessou por ela. Oração coordenada, assindética, adversativa. Tá, beleza? Aí nós temos outros exemplos aí, né? Das conjunções. Grifem eles também, lá onde que tá, ó. Embora, porém, todavia, no entanto, entretanto, tá? E agora vocês vão responder a atividadezinha número 1. Quem for respondendo, já vai colocando lá no chat para mim observar. E verificar se vocês conseguiram entender a diferença entre sindética adversativa e sindética aditiva, ok? São quatro para vocês fazerem, tá? Então, a primeira lá. Júlia jogava bola e fazia natação. O que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão separar elas, tá? Eu vou colocar... Eu vou responder a primeira para vocês entenderem como que é para ser feito. Então, você vai colocar lá, ó. Júlia, né? Jogava bola. Essa daí, dois pontos. É uma oração, tá? É assim que é para responder na apostila, viu? Oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética. Aí vocês colocaram, né? Aí continuando a resposta. E fazia natação, coloque na outra linha, para separar uma oração da outra. E fazia natação. É uma oração coordenada assindética. Sindética é o quê? Quem é que já descobriu aí a resposta? Fala no microfone para mim. Um minuto para falar. Aditiva? Isso. Aditiva. Tá? Parabéns. É assim que é para responder, ok? Então, a profeisa a letra A. E vocês façam letra B, C e D. Aí podem ir colocando no chat, tá? Quem fizer primeiro já vai respondendo. Beleza. Lá, a Isa respondeu para mim. A Manu, né? Lá, certinho. Aditiva. Viu, Isabela? O nome é mais feio do que o conteúdo. Enquanto vocês respondem, a profe vai fazer a chamadinha, tá? 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 A Evelyn está perguntando ali, né, Evelyn? Deixa eu profiler sua pergunta lá para a Tia responder, tá bom? Posso colocar só a inicial? Pode, mas assim, nesse começo que vocês estão aprendendo, eu acho legal colocar por inteiro. Mas você que sabe, se você conseguiu identificar depois, tá? Na hora de estudar para a prova, você vai saber, tranquilo. Pode sim. A dois lá, a Manu colocou lá. Coordenada sindética, né? E ela colocou a sindética adversativa. Tá? Manu, a professor quer que você explique aonde você dividiu ela, entendeu? Qual foi a conjunção que você achou lá? Tá? Mas está correta a sua explicação, tá bom? Certinho aí. Quem fez? Ana Júlia, que está na aula. Ana Júlia. Ana Júlia estava até pouquinho, né? E ela caiu, deve ter caído. Ela avisou. André. Deixa eu fazer assim que fica melhor. Carol faltou. André Luiz. Isso. Aham. Certinho. Diego. Diego está ali. A Eduarda Martinez hoje não está, né, pessoal? Tá? Estou colocando falta. Fabiola. Não. Gabriele. A Ana não está conseguindo entrar de novo. Ela mandou avisar. Ok. A profe anotou aqui. Pede para a Ana depois pegar as respostas. A Gabriele está aí. O Guilherme Monteiro hoje. Tá, tá sim, Guilherme. Hugo. Hugo não está. Beleza, Guilherme. A profe viu ali. Iago, tá? A Isa. O João Vitor não está, né, pessoal? Não vi ele ali? Camila. André Ronaldo. Aham. Sim. A profe colocou o presente para você. André Ronaldo? Tá certo. Quem faltou hoje foi o André Luiz, né? Uhum. Coloquei certinho aqui. Obrigada aí por me avisar. Lucas Mariano não está. Manuela, sim. Eduarda também não está, né, pessoal? Maicon está. Richard hoje não veio. Tá garimpando. A Wevlin e a Yasmin não tem. Ok? Então tá. Vamos, deixa eu corrigir logo o que vocês já fizeram lá no chat, né? A Manu separou lá. A Manu separou. A Manu separou. Certinho. A Wevlin. O que é a Wevlin? Para responder. Letra C lá, ó. Da Amanda, né? Amanda lia contos e escrevia belas canções. Tá bom? Não? Coloquei que você estava assim. A profe viu você. Tá? Separem aí a oração, né? Quem quiser vai e separa com aquela barrinha, igual a Pro que ensinou. Circula a conjunção. Tudo isso ajuda vocês a identificarem. Tá bom? E aí quem fez a letra C já pode colocar a resposta. Letra C e letra D. Eu vou colocando o nome de quem estava na aula. E aí quem fez a letra C e o nome de quem está na aula. Responderam? Ninguém respondeu ainda, gente, a letra C? Respondeu, Isa? Pode colocar, Isa, ou pode abrir o microfone e falar para nós. Eu coloquei que a Mandalia Contos era a sindética e escrevia belas canções sindética aditiva. Perfeito, parabéns, tá? Então a Isa já corrigiu aí, tá correto. Letra D. Quem fez a letra D? Manu, fez a letra D? Iago? Quem fez a letra D, por favor, pode responder. Pode abrir o microfone e responder igual a Isa fez, tá bom? Perfeito? Vamos lá, galerinha, rapidinho, para a gente conseguir terminar essa página, né? Essas três atividades ali. A Isabela colocou, antes, D, nem, é a sindética, e depois, D, nem, é a sindética adversativa, né? Na letra D. Correto. Não queriam rosas vermelhas, nem gostavam das brancas, né? Então, não queriam rosas vermelhas, é coordenada a sindética, e não gostavam das brancas, é sindética aditiva, tá, Isabela? Ali, ó, porque ele diz assim, ó, nem gostava, né? Não queriam rosas vermelhas, nem gostavam das brancas, é aditivo, ele tá adicionando uma informação que não gostava das brancas, tá bom? Estranho, né, Isabela, uma coisa aqui, quer ver? Deixa só para corrigir, espera aí, Isabela. Tá certo, é isso mesmo, o nem. Pode observar, Isabela, que tá lá naquela tabelinha, na página 58, lá onde a profe mandou grifar, ó, as coordenadas aditivas, tá? Nem, e, não, mais, também, não, só, tá legal? É aditiva a letra D, tá? A questão número 2. Como podemos analisar o sentido das relações estabelecidas nas orações coordenadas sindéticas, tá? Essa relação entre elas, você analisa por meio da conjunção, tá? Então, vocês vão dizer lá, podemos, tá? Podemos analisar o sentido das relações estabelecidas por meio da análise da conjunção. Conjunção utilizada, tá? Então, a gente só sabe que, se ela é aditiva, adversativa, a partir do momento que você analisa a conjunção, ok? Então, é essa relação aí, tá? A número 3 perguntou, assinar a alternativa em que há oração coordenada sindética adversativa, tá? Por favor, quem fizer a número 3, fala pra mim aí. Pode abrir o microfone e falar. Estão aguardando vocês, meninos. A 4? Isso, a 4 não. É a terceira. Falavam de viajar, todavia, isso, Maicon, correto, todavia, sempre se lembravam das impossibilidades, tá? É a número 3, o Maicon fez lá. A questão 4 é uma resposta pessoal. Vocês vão criar um período que possua uma oração coordenada sindética aditiva e outro que possua uma oração coordenada sindética adversativa, tá? Então, aí, vocês vão colocar exemplos, tá bom? Exemplos de oração coordenada sindética adversativa e oração coordenada aditiva. E aí, vocês vão criar um período que possua uma oração coordenada sindética adversária, tá? Não precisa colocar igual o meu, vocês podem fazer outro, criar outro, tá? Só coloquei aí pra vocês terem uma noção, porque como a gente tá vendo hoje é o primeiro dia, né? Então, vocês podem ter um pouquinho de dificuldade nesse conteúdo. Beleza, pessoal? Terminaram? Sim, Isabela, pode falar. Aí, eu vou dizer pra onde a gente vai agora, tá? Encerrou aí nessa página. A adversativa, Isa, ela sim, ela pode ter lá, ó, quer ver? Tem todas que ela pode ter lá, ó. A adversativa pode ter, embora, porém, todavia, no entanto, entretanto, mas, tá? Achou? Na página 58, lá embaixo, lá, ó, tem todas as locuções lá e as conjunções que podem ser adversativas, tá? Tem exemplos ali. Beleza? Agora, pessoal, eu quero que vocês terminem de copiar aí e vão lá na página 63, tá? Aonde a gente vai estar lá. Tá bom? Vamos colocando ok aí, assim que vocês forem terminando, tá bem? Tá bem? Sim, desculpa. Alguns já colocaram ali que terminou. Ô, prof, vou ter que sair da aula, vou ajudar minha mãe a limpar a casa aqui, tá, Guilherme? Já, Guilherme? Tá bom, né? Mas a gente já tá terminando. Mas, Guilherme, daí você vai responder a página 63, tá bom? É isso que a prof vai deixar pra vocês lá, tá? Faltam seis minutos, né? Tentem responder a página 63, tá? Se não conseguir, não tem problema. Na outra aula a gente explica e corrige junto. Mas é legal quem puder fazer, tá? E tentar pra descobrir até onde que vocês sabem. Já fez, Isa? Parabéns, então. Hoje é 26 do 6. Tá bem, amores? Bom final de semana pra vocês, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. A gente se encontra, então, na... A gente se encontra na quarta-feira. Obrigada, Isa.